Chegou pra mim umas duas histórias Suas De que você Perdeu cartas durante um torneio Uma, falaram até que foi uma barone E outra carta Eu não lembro qual é Mas eu lembro do nome da carta Como é que foi essa história? Isso aconteceu? Isso é boato? Como é que aconteceu? Me falaram até que tentaram achar o cara que duelou contra você Porque provavelmente tinha sido ele que pegou a carta Como é que foi isso? Conta aí Obviamente eu não vou acusar ninguém Supostamente Paulo acusa Roubaram o Paulo Vai falar o nome do lugar que ele foi roubado agora Aconteceu uma coisa estranha E ainda dói um pouco Porque foi no Continental Do ano passado, 2023 Na sexta-feira do torneio Nós temos um evento chamado Playoffs Esse evento só são os convidados Os convidados não, os classificados É um método de você ir para o Mundial Naquele ano especificamente Quatro brasileiros Quatro chilenos Quatro argentinos Quatro não sei o que Quatro não sei o que Isso se cria um ranking ao longo da temporada E naquele ano especificamente eram 32 Esse ano passado foram 16 E eram dois de cada país Agora nesse ano Por causa da pandemia Foram quatro de cada país E aí fui jogar esse torneio Quem ganhasse o torneio Ia para o Mundial Direto Acabou Sexta-feira do Continental Então eu tinha duas chances Para o Mundial A sexta-feira se eu ganhasse o torneio E se eu não ganhasse Eu tinha um sábado e domingo Para jogar o main event Continental mesmo Nessa sexta-feira E o torneio é muito difícil Como você pode imaginar Só são os jogadores Os melhores Que se classificaram naquela temporada De cada país Eu me classifiquei top 4 Ou seja Eu estava dois jogos De ir para o Mundial Tinha a semifinal E a final E aí eu estava jogando com o cara Eu perdi o game 1 Estava 1x0 para ele No game 2 Eu estava ganhando Eu ia matar ele Tipo assim Eu estava no processo de matar E aí eu vou falar aqui das cartas Talvez vocês não conheçam Mas Alguma das pessoas vão conhecer Eu tinha um caixeira na mesa E eu cumpri uma Ash Blossom Que é um tuner E aí eu fui baixar a Ash Blossom Para fazer a Barone Que era um sincro 10 Que era 7x310 Eu ia fazer o sincro Eu baixei a Ash Peguei o meu extra Fui pegar Cadê a Barone Não estava lá Eu falei Ué Cadê Comecei a olhar debaixo do playmatch Comecei a olhar no chão Comecei a fazer assim Comecei a procurar em todos os lugares Não achava de jeito nenhum Falei Cara Cadê a carta Simplesmente Sumiu Ninguém sabe o que aconteceu Nessa época A Barone era 600 reais E essa Barone era 600 reais Era a carta mais cara do meu deck E assim Sumiu E aí Por causa disso O meu deck estava legal Eu estava jogando O top 4 Com uma carta legal Tomei o game 1x0 Perdi a match Acabou Perdi Eu ia ganhar aquele jogo Eu ia ganhar aquele jogo Eu não sabia que aconteceu isso tudo Perdi isso hein É não A regra foi aplicada de maneira certa Eu não estou nem reclamando disso Eu estava com um deck legal Tava uma carta no meu deck Eu não podia ter iniciado a partida Com uma carta errada A minha parte Mas a ausência da carta Me pegou agora Tipo se ele não tem Ele só não invoca Então É porque você tem menos carta Então a probabilidade De você tirar uma outra carta Não Mas a carta não fica no main deck Ela fica separada Então assim Na hora eu tento interromper Pô não posso pegar uma Barone aqui De qualquer pessoa Só botar aqui Tipo Não pode Enfim É O meu erro nessa situação Eu devia ter contado Todas as minhas cartas Antes de começar o jogo Porque eu ia dar falta dela Mas você tinha invocado a Barone Em duelos anteriores? Sim E aí é onde eu ia chegar A rodada anterior Isso foi o top 4 Primeiro jogo do top 4 Na última rodada Do suíço Né Eu joguei contra o Michel E eu baixei a Barone contra o Michel Eu lembro E ele lembra Então assim Até a quinta rodada Ela ainda existia Porque eu baixei ela Então ela sumiu Entre A quinta rodada E o top cut Em algum momento aqui Ela sumiu Quantas pessoas você enfrentou Nesse momento aí? Nenhuma Nenhuma? Esse é o ponto Caraca Ninguém No intervalo ali ó Vamos todo mundo beber uma água Tomar um suco Então Caralho Assim Existem algumas hipóteses Eu posso ter largado em cima da mesa E alguém achou Passou e pegou Ou alguém pode ter pego Alguma pessoa pegou Assim De propósito Sem querer e não falou Mas alguma coisa aconteceu Não tem outra alternativa Porque Eu tinha carta Deixei de ter a carta A carta tava lá Eu não perdi em outro momento Porque Isso eu posso falar com certeza Eu peguei Acabou o jogo com o Michel Peguei o deck Botei na mochila E não mexi nas minhas cartas Tanto que se tivesse mexido Talvez tivesse percebido Que eu tinha faltado ela Não mexi nela Nada Aí saiu o top cut Eu entrei no top cut Joguei Do jeito que tava o meu deck Caralho E aí Foi quando deu falta No meio do jogo E aí foi nesse meio tempo O que me deixa chateado Nessa situação É que a gente tava numa área ali Que não tinha acesso De todos os jogadores Então Quem achou Barra pegou Era uma galera Que conhece E assim Era muito fácil De saber de quem que era Porque a gente tava Numa área separada Do torneio Já que era o playoff Então assim Vamos supor Dá o benefício da dúvida Que ninguém Proativamente foi lá E pegou a carta Vamos supor que eu peguei Minhas cartas todas Deixei uma Certo? E alguém achou Porque senão a carta Eu ia chegar lá na mesa E ela tava ainda Mas não tava Teve um canalha Aconteceu alguma coisa Não dava pra saber quem foi Não dava pra saber nada Não tinha câmera Ficou por isso mesmo E aí foi quando Eu sumi a carta E aí eu perdi Caraca Isso aconteceu uma vez É Teve uma outra vez Eu não sei se é essa história aqui É que me contaram duas vezes Não duas Teve dois eventos Que roubaram a carta do Paulo Não Eu só lembro dessa Será que eu esqueci? Não Deve uma outra vez Eu não sei se é isso Que ele tava falando Eu esqueci o meu deck no hotel Ah Entendi Eu joguei o dia 1 Primeiro nacional da minha vida 2006 2006 Sei De 16 anos 2006 Primeiro nacional Eu tava 5-1 eu acho 6-1 5-1 Alguma coisa assim Então eu tava bem Pra entrar no top cut Só precisava ganhar E aí eu fui jogar Tava na mesa 2 E aí isso no dia 2 Isso no domingo Fui jogar Sentei na mesa Fui jogar Assim faltando 4 minutos 5 minutos pra começar a rodada Abri a mochila Comecei a falar Cadê o deck Cadê o deck Cadê o deck Não tinha deck Falei Caraca Cadê o deck Cadê o deck Não tá aqui Peguei um táxi Nem tinha Uber na época Peguei um táxi Voltei pro hostel Que eu tava Nenhor até Era hostel Voltei pro hostel Que eu tava Eu tava numa beliche De cima O meu deck Que eu Ficava num Um saquinho da Mr. Cat Eu não tinha deck box Cara Eu era muito miserável Nessa época Cara Minhas cartas eram tudo emprestadas Eu não tinha deck Então era tudo emprestado E eu não tinha deck box Era um saquinho Sabe aquele saquinho amarelo da Mr. Cat Sim Ainda tem né Mas é uma boa deck box Era aquele ali E aí ele caiu Atrás da cama Ficou assim Entre a parede E a cama E eu não vi Ficou lá Aí eu também Idiota num preenchimento Há 16 anos Aí consegui Voltei no hotel Achei o deck Voltei Mas não deu tempo De ganhar essa rodada Aí perdi esse jogo Fiquei com duas derrotas Aí faltavam duas rodadas Eu ganhei 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 as que faltavam Fiquei em décimo primeiro E era top 8 Caraca Aquela partidazinha Não Se sabotou Assim Tinha chance Eu poderia ter ficado Em sétimo ou oitavo Porque Um x2 ficou em sétimo ou oitavo Então Caraca Tinha chance Pô tá bem complicado Tu chegar nesse cut Porque você falou Que tava 5-1 Aí Perdeu Foi 5-2 Depois ganhou Ganhou É Perdeu duas É porque nessa época Era muito ruim Porque era corte pra top 8 Né Aham Poucas pessoas Hoje em dia A maioria é top 32 Hoje em dia A maioria dos torneios é top 32 Às vezes top 16 Mas a maioria é 32 Tá mais fácil jogar hoje Do que antes? Não Muito mais difícil É O jogo tá mais complexo O jogo tá mais difícil E a média Da qualidade dos jogadores Aumentou Muito Na época não tinha informação As pessoas faziam o que elas Queriam da cabeça delas E normalmente Era muito ruim Então Tipo assim Era bem ruim Normalmente Hoje em dia Você fala Pô quero jogar Yu-Gi-Oh Você fala Cara vou procurar na internet Vou procurar Pô gostei desse deck Bota lá deck na internet No youtube aparece 10 milhões Um monte de guides E vídeos e tudo Sim Eu tô passando por isso No Pokémon Porque eu comecei Literalmente a jogar Pokémon Segunda-feira Aí eu tô jogando Aí o pessoal Tem que botar essa carta No teu deck Essa carta que tu colocou É mó merda Eu pô Cara mas por que eu tenho Que colocar ela Deixa eu tentar entender O processo Promoção Não tem como saber né E bem galera Esse foi o corte de hoje Espero que você tenha gostado Então desce o dedão no like Confessa que a inscrição Tá válida aqui no corte do capitão E não esquece Nós estamos fazendo live Nesse lugarzinho aqui Até botei o fundo Pra combinar E a gente também tem o nosso canal principal Que é a Renan Sparrow Aqui no youtube E tem dois vídeos do outro lado lá Escolhe um deles E continua por aqui Consumindo nosso conteúdo Valeu Tamo sempre junto E fui